Fala minha gente, beleza pura? Esse é Polistatix Império e nós vamos continuar a nossa aventura da onde a gente parou. No último episódio a gente estava não sabendo, eu não sabia como contratar inspetores, agora eu aprendi como é que a gente vai fazer isso, é bem simples, todos eles são contratados mesmo como policiais, né? E depois eles vão evoluindo como a gente quiser, né? Os upgrades, ok? Então resolvido isso, vamos dar play, perfeito, vamos olhar os nossos policiais, ok, esse aqui está se recuperando inclusive, tudo bem, legal, Bell, ok, nós temos que contratar empregue dois investigadores, ok, investigadores 8 Ramírez, de repente pode ser um detetive não, investigação, ok, temos que ver quem é bom em investigação, né? Por enquanto, esse aqui é bom, o Thomas, temos o Thomas, ok, vamos ver se a gente contrata mais um, investigador, 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 o melhorzinho, poxa, está difícil, hein? Está difícil, o melhorzinho é esse aqui, Morgan Williams, vamos chamar, ele é bom como detetive também, ok, é, vamos ver as patrulhas, aproveitando que a gente, não, tem um crime em ocorrência, investigar a cena do crime, é, vamos pegar o investigador, investigador, detetive, investigador, ok, a cena do crime está um pouquinho distante, né? Vamos comprar uma viatura? Vamos comprar uma viatura para ele também, nós não temos muito dinheiro, é, vamos comprar uma moto, será? Será que a gente consegue comprar uma moto? veículos, veículos, moto, moto de patrulha, quanto que custa? 600, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, ok, é, investigador, em seu serviço, vem para a moto, muito bem, investigador vai para a moto, ela vai para o quartel general, e eu queria fazer mais uma, mais uma patrulha, né? bom, o detetive está chegando, o investigador está chegando, ok, a gente tem que ficar ligado, ok, neutralizar suspeitos, ótimo, temos nenhuma viatura aqui no nosso QG, né? veículos, ok, já está com dois policiais dentro, vai lá, vai lá resolver isso, ok, vou dar um pulo no QG, muito bem, nosso investigador já está na moto, suspeitos estão correndo, vamos pegar eles aqui, já pegamos, né? ok, tá nice, nosso investigador partiu para a solução, essa cena, essa patrulha, pode voltar para a P1, a investigação começou, ótimo, depois ele volta para casa com a motinha, para casa não, para o comissariado, ótimo, até agora tudo bem, vamos ver os guardas, muito bem, não vamos deixar nenhum de bobeira, vamos comprar mais automóveis, mais veículos, aqui do lado, bom, nós temos 1.700, acho que mais uma moto não seria, não seria mau negócio, o cara está meio que pichando, né? está tranquilo, está neutralizado já, foi bem fácil, isso foi bem fácil, nosso amigo está investigando, ok, vai ficar trabalhando, tranquilo, tranquilo, Mia Wright, volta para a QG, ok, ok, galera está de boa, vamos pegar mais um carro de patrulha, né? nós temos poucos, viaturas policiais, helicópteros, tudo, comprar, ele não diz o preço, né? Viatura grande, viatura de perícia, essa é que a gente precisa, na verdade, será que a gente não pode comprar? Não, não pode, não pode, porque não tem grana, ok, vocês estão indo para onde? Vocês estão na patrulha, né? Ataca aqui, não dá para a gente comprar mais uma, não dá para a gente comprar mais uma, está pedindo backup, backup, está pedindo ajuda, Como posso ajudar? Suspecto, handcuffed, Caso resolvido, Ah, está resolvido, vou botar o QG não, vou botar a patrulha, P2, ok, deu tudo certo, né? Muito bem, como posso ajudar? Ok, vocês voltem para o QG, já trabalharam muito, de repente a gente vai trocar, estamos precisando de umas carros, a verdade é essa, vamos ver se a gente pode, já, upgradear algum policial, já podemos, Thompson, hum, ele é bem patrulheirão, né? É, bom, o Thompson vai continuar com o patrulheiro mesmo, não tem nenhum crime em andamento, ok, até agora tudo bem, investigar a cena do crime, legal, está nice, está de boa, muito bem, vamos ver as patrulhas, eu acho que o distrito abriu um pouco, não é não, não abriu não, essas patrulhas tem que ser melhoradas, a P1 tem que começar agora, P1, QG, vamos botar, e a right, e o senhor, P1, importante, 1700, nós temos um, ah, investigar a cena do crime, é outra, é por isso que a gente precisa de vários investigadores, né? Tudo bem, tudo bem, então vamos mandar o policial que a gente quer, que seja investigador, Thomas, eu acho que é ele, bom, vai investigar, longe pra caramba, queria ver se, como é que a gente vê, bom, a gente vai mandar ele investigar, ele deve progredir como investigador, né? vamos ver aqui, Ramirez, já pode ser promovida também, é, ela vai ser promovida, CSI, trabalho sucessivo, search for eyewitnesses, e interrogate-los, aham, conversar com todas as testemunhas, isso aqui já é o trabalho para, Ramirez, botar de patrulha mesmo, é a vida, é, investigador, poxa, a gente precisava da viatura de investigação, bom, já que o trabalho desse amigo já terminou, ele pode voltar para o QG, a gente precisa de outra moto também, mas eu não vou ficar comprando moto sem parar, né, porque, eu acho que não é boa, boa jogada não, a gente precisava de uma viatura de perícia, que é essa que é a boa, para organizar direito o nosso, o nosso, o nosso quartel general, né, ficar organizadinho de boa, ok, policial está investigando, vai se tornar um investigador, né, vamos ver, Matthew Thomas, é, vai se tornar um investigador, vamos ver se a gente consegue fazer, né, tomara que a gente consiga, bom, a motinha já está no QG, ok, é, esse é o nosso investigador de verdade, né, mas vamos mandar outro policial que possa ser promovido ao investigador, Williams, como é que a gente tira ele do carro, como é que a gente tira ele do carro, ok, movimento de ataque, parar, bloqueio na estrada, a gente vai ter que fazer isso também, bloqueio na estrada, mas a gente tem que pregar pelo menos, é, mais um investigador, muito bem, por enquanto acho que a gente não pode, ainda, melhorar esse policial, o que é que a gente vai ter que fazer isso também, vamos mandar, é, bom, isso mesmo, entra no veículo, entra no veículo, e vai, conversar com todas as testemunhas, o dia já está para terminar, né, 19 horas, nem tanto, nem tanto, mas está indo, ok, até agora está indo bem, cena do crime é 50%, e aqui a gente vai ter que interrogar as pessoas, envolvidas, né, ótimo, patrulha não, sai do carro, por favor, isso, aqui, interroga, 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 pronto, perfeito, acho que essas quatro já vão dar, já vão dar jeito, né, nosso amigo aqui, como é que vai, vamos ver se a gente pode já, Thomas, uau, perfeito, conseguimos, conseguimos, temos o nosso primeiro investigador, legal, legal, missão de história disponível, uau, que látis, temos 12, 11, 2,11, não, seria 2, 1, 1, acabamos de receber relatos de um assalto a uma loja, uma loja de joias, detenha os assaltantes antes que eles consigam fugir, ai, 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 essa vai ser brabo, hein, essa vai ser braba, cadê a viatura grande, detetive era Smith, em plena luz do dia, sendo da cidade, não, primeira vez em, vários crimes, ah, caramba, resolveram acordar enquanto a bala, meu Deus, você descobriu um novo acontecimento, depois conclui seu trabalho de detetive, como os falamos anteriormente, impressione o próximo, define as rotas de patrulha a pé, ok, temos que fazer rotas de patrulha a pé, muito bem, que látis, ok, é, aqui, neutralizar suspeitos, aqui, vários, né, vamos ver os carros, patrulha grande, está aqui do lado, passando para a escena de crime, ok, bom, aqui está ok, e essa aqui, está com 15 assaltantes, é muita gente, muita gente, qual é dessa história aqui, aqui, hum, aqui está estranho, né, vai para o QG, vamos pegar mais policiais, e vamos tentar vir nessa outra aqui, né, passar em frente a ocorrência, mas não dá para a gente chegar, a força deles é 15, temos que pegar alguns, algum reforço, se bem que, se bem que não, né, mandar esses dois carros, vamos ver se dá tudo certo, é, essa, tô brabo, hein, porrada, o meu, feio mesmo, Jesus Christ, acho que agora, Uau, embora três suspeitos tenham escapado, nós conseguimos identificar pelo menos, dois deles, devemos, se conseguir prendê-los em breve, ok, ganhamos mais 750, ótimo, 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 todo mundo enjaulado, tá de boa, é, vai para o QG, vai, vai para o QG também, pronto, fizemos um belo progresso, passamos a missão, nós já conseguimos mais um investigador, aqui tá bem simples, né, vamos dar um chego no quartel, nós temos vários policiais que podemos, podemos o QG de A, está de boa, está de boa, esse é um pouquinho longe, não é necessário muita força, né, porque só tem um, ah, mas é aquele mesmo caso, esse aqui, esse aqui é um caso especial, eu estou achando que isso aqui é meio especial, bom, aqui acho que a gente vai ter que fazer aquela ronda, aquela ronda, a ronda de, a pé, né, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser isso, mas, bom, minha gente, eu vou ficar por aqui, já fizemos uma certa evolução, passamos o dia, ok, receita líquida, menos mil e setecentos, mas bom, estamos com quatro mil e, quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco, ok, segurança a mais, sendo da cidade, ok, daqui a pouco a gente vai abrir mais distritos e tudo mais, bom, minha gente, vou ficar por aqui, estou aguardando as dicas e conselhos de vocês, para a gente continuar nessa evolução, está precisando de organização, queria muito que vocês dissessem como é que a gente deve agir, ok, que tipo de patrulha, que tipo de carro a gente vai utilizar, que viatura comprar, de repente comprar a viatura de perícia seria a boa jogada, valeu minha gente, um beijo, um abraço e até a próxima, fui!